Fala e queridos Hunters, beleza? Eu sou o DiamondCashX trazendo aqui mais uma análise de um novo fangame, olha só, é o Mega Man X8 B-Make, é isso mesmo que vocês escutaram. Galera, esse fangame tá incrível, eu tô sem palavras pra dizer aqui sobre ele, eu soube aqui sobre, eu soube aqui deste fangame pelo Discord, os membros, o pessoal lá do Discord daqui do canal mandou vídeo mostrando, aparentemente essa, a demo desse fangame acabou aparecendo, quer dizer, uma amostra desse fangame acabou aparecendo no Sage 2022 e foi liberada uma demo, olha só galera, filmar demo pelo menos pra gente experimentar aí pra ver como tá a delícia do jogo, e o jogo tá incrível galera, está incrível, padrões de Super Nintendo onde, meu, tá muito fluido, se você prestar atenção, ele adicionou mais alguns movimentos ao sprite do X original, onde você vê os seus movimentos fluidos, principalmente quando ele está em cima da moto, é incrível de se ver galera, e olha só, eu, eu joguei essa fangame aqui, antes de, antes de falar fangame pra vocês, ela, ela está sendo feita pelo lendário, Alisson da Paz, esse é o nome dele, Alisson da Paz, o cara é um mito, meu, eu não sei se, eu não sei se ele tá fazendo isso aqui sozinho, se ele tem uma equipe, porque lá no, lá na página lá do, da demo, só dá pra saber que foi feito por ele, pelo menos ele poderia ter deixado o canal, eu não sei se ele tem um canal onde ele mostra o desenvolvimento, ou se ele tem um Discord, Alisson, pelo amor de Deus, se você, sim galera, ele é brasileiro, Alisson, pelo amor de Deus, se você tiver um Twitter, cara, ou, Twitter não, Twitter ele já tem, se você tiver um Discord, cara, ou um canal, fala aqui pra gente, que eu já ponho aqui na descrição, inclusive gente, eu tô, eu consegui entrar em contato com ele, eu estou conversando com ele, e conforme for eu vou trazendo aí, novidades, informações desse incrível fangame pra vocês, galera, isso aqui é um sonho de todo mundo, acredito eu, um demake desse incrível fangame, não dá nem pra acreditar, guys, meu, incrível, sem palavras, meu, ele conseguiu fazer as coisas tudo em... em 16 bits, em 16 bits, cara, tá incrível, eu tô sem palavras, pra vocês terem noção, eu joguei essa demo já umas 5 ou 6 vezes, e olha que eu não sou de jogar demo, eu não sou de repetir demo de jogo, cara, tá incrível isso aqui, e outra, não só isso que ele deixou disponível na demo, como ele deixou liberado no Debug Options, a partes da Icarus Armor, e também partes da Hermes pra você poder testar, e tá muito bonito, galera, tanto seus tiros, tanto as coisas, e também, além disso, cara, a Hermes e a Icarus estão incríveis, seus tiros, seu escudo, seu Buster carregado, todo aquele Kamehameha enorme, tá incrível, meu, se esse estágio introdutivo tá lindo assim, imagina um jogo, uma metade do jogo, completo, meu, vai ser incrível, ó, eu ouvi boatos aí que não iria ter o Axel, você sabe me responder isso, Alisson? Eu vou perguntar pra ele, conforme for, eu vou dizendo a vocês, E outra, galera, além do mais, ele também deixou aqui disponível nessa demo, a fase do Polar, acho que é, como é que é o nome dele? Caramba, perdi aqui, como é que é? Esqueci o nome do moço, o nome do moço, meu Deus, o protótipo do, eu esqueci o nome dele, eu só sei que é C.White, eu não gravei ainda, me desculpem que eu não gravei ainda o nome dos Mavericks de Mega Man X8, mas enfim, ele deixou aqui na demo, a fase protótipo do C.White, que é uma fase de moto, onde você, onde, como vocês podem ver aí, o background ainda tá roxo, porque ele está fazendo, ele está produzindo isso aí, né, podemos ver aqui, que ele pegou pra ajudar o cenário do Steel Penguin, como uma referência aí, essas incríveis montanhas aí, que ele fez, uma fase de moto aqui, que, meu, você, olha, olha que movimento fluído essa moto, cara, e o incrível é que ele evoluiu a moto lá do Mega Man X2, Mega Man X2 mesmo? É, isso, ele evoluiu, cara, olha isso, meu, e outra, dá pra você tacar a moto na porta com tudo, a porta explode, e, meu, é uma coisa muito interessante, uma, sabe, uma dinâmica, assim, muito legal que ele colocou entre o objeto e coisas do cenário, como a porta, e, cara, olha esse chefão, olha que incrível, meu, sem palavras, Alisson, cara, seu trabalho tá magnífico, se você faz isso aí sozinho, cara, parabéns, parabéns, cara, sensacional, incrível, eu acredito que você tem alguma equipe, cara, porque, sei lá, ou se não, tem gente talentosa também, que consegue fazer o jogo sozinho, já vi muito, já vi muita gente assim, mas, cara, meus parabéns, tá incrível, eu tô sem palavras nesse jogo, eu acredito que a galera amou, cara, a galera tá amando, galera, eu acho que é isso aí que eu queria alertar vocês aí, porque eu tô observando aí, pouca gente sabe da existência desse fangame, pouca gente tá sabendo, né, sobre esse fangame, e eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque esse fangame merece ser compartilhado, tá incrível, lindo, magnífico, épico, lendário, extinto superior, não tem mais o que dizer, cara, tá incrível, eu tenho até vontade de jogar de novo, e vou jogar mais vezes, com certeza, e segundo que ele... bom, segundo informações que temos aqui, que ele deixou ali no site da... 6 de 2022, o SFGHQ, segundo as informações que temos aqui, a última update, aparentemente, foi dia 21 de agosto de 2022, caramba, demorou pra gente descobrir esse fangame, então, acho que só apareceu na 6 de dia, mas enfim, sem contar essa tela de título aqui, que tá incrível, e olha só, as principais diferenças, 100 medalhas, compras, fichas e repetição em intervalos, espere uma experiência, baunilha semelhante a X1 e X3, apenas o X será jogável, e o Axel, infelizmente, ele estará completamente ausente, e 0 ele aparecerá no jogo, os estágios Ride Changer e Avalanche Yeti, Gigabolt ou War, serão reformulados para serem semelhantes ao estágio do Overdrive ou Trish de Mega Man X2, o Ride Changer funcionará de maneira semelhante ao Mega Man X2, mas agora é mais responsivo e pode ser interrompido a qualquer momento, pode também ter o Air Dash prejudicial do X4, o Jacob Elevador, ou melhor, o JKB Elevador, brincadeiras à parte, o Jacob Elevador não será apenas um nível de elevador, espere algo semelhante ao estágio de Bomber Quanger do X1, Olha galera, ele está planejando um negócio legal aí, hein? A Neutral Armor não será mais desbloqueada, de só uma vez, em vez disso, as partes de armaduras serão exibidas sobre o corpo de X, semelhante aos jogos clássicos, ah, é melhor assim né guys, não sei vocês, e algumas partes de armaduras de Icarus e Hermes foram ligeiramente reformuladas, as peças de Hermes Booster agora carregam mais rápido, as partes pé-Hermes agora se tornam invulneráveis enquanto correm no chão, e as partes do corpo da Icarus agora permitem que você se recupere energia por um breve período após receber dano, destruindo os inimigos, e as partes do pé da Icarus agora permitem que você pule duas vezes, o progresso e a progressão até agora, é que X é totalmente funcional, com suas habilidades iniciais do X8, recriadas para se parecerem com os jogos de Super Nintendo, e as partes da armadura foram implementadas, e ainda precisa, ele precisa trabalhar em suas habilidades especiais, o Ready Chaser é totalmente funcional, Life Ups e coletas de saúde são implementados, A versão atual chega ao chefe de introdução com o Avalanche Etch, disponível nas opções de depuração, Bom, aparentemente dia 27 do mês passado ele fez uma buide com o chefe trabalhando mais nos inimigos, e no dia 31 do mês passado ele fez uma compilação atualizada, as ações de depuração adicionadas, acredito que ele trará mais updates a essa demo, né, pra gente experimentar aí e enlouquecer com essa delícia de jogo de fangame, cara, é incrível, esse, sinceramente, esse, tudo que tá rolando nesse fangame é um sonho realizado nosso, Nossa, não é verdade, galera? Porque, é, acho que é o sonho de todo mundo ver, né, ver os jogos 3D de Mega Man X ao estilo de Super Nintendo, meu, tá incrível, sem palavras, Alison, gostaria de parabenizar, se for você, parabéns pra você, se for você e a equipe, parabéns para os dois, eu não sei, a equipe, está sensacional, cara, só isso, a galera tá gostando bastante, acho que, como eu estou conversando com ele, logo, se ele tiver um canal, eu logo mando aí pra vocês, se ele criar um grupo de Discord, estarei também atualizando a descrição, deixando aqui, E olha só, galera, é, quando surgir o update aqui desse incrível fangame, eu vou, eu vou fazer, ir fazendo atualizações aí pra vocês, beleza? Como eu sempre faço, quadros de notícias do fangame, beleza? E olha só, aproveitando a ocasião, eu não me esqueci do Mega Man, hein, Jain? Por favor, parem de me cobrar, tá bom? Eu não esqueci, eu estou vivendo minha vida social, né? Preciso cuidar da minha vida social, né, gente? Mas fiquem tranquilos, que em breve, quando eu ter um pouquinho de tempo, eu vou produzir as notícias bombásticas do Jain pra vocês, porque tem muita coisa legal que aconteceu pra falar pra vocês. Eu esperei acumular bastante informação pra eu fazer um vídeo cheio de notícias pra vocês, então, fiquem tranquilos aí, esfriem aí, relaxa aí, beleza? Guys, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, deixem um like aí, se inscrevam, em breve aí eu vou deixar a demo aqui, vai estar na descrição, com certeza, vou deixar aqui o Twitter do Alisson, por enquanto, até ele me passar o canal e o grupo do Discord, se ele criar, beleza? Então é isso, guys, tá tudo na descrição aí, sobre os vídeos de live do JKB, eu vou ver como que eu vou fazer, porque, aparentemente, o mês passado de agosto só teve uma live. O que eu posso fazer, se vocês preferirem, claro, posso juntar uma live de agosto, junto com as quatro lives que será de setembro, aí será quase um super vídeo aí pra vocês, beleza? Então é isso, guys, espero que vocês tenham gostado aí, deixa o like aí, se inscrevam, vamos dar uma prioridade a ajudar nosso amigo Alisson aí, que é um brasileiro fazendo um incrível fangame, o cara merece aí reconhecimento, porque esse projeto tá incrível, beleza, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado, é nóis, galera, bom, desejo uma ótima semana a vocês, bora botar um sorriso no rosto, energia, tesão na vida e seu nome na lista de vencedores. É nóis, Hunters, até o próximo vídeo, guys, é nóis, Ó, vai tá tudo aqui na descrição, beleza? Também, Discord do canal, meu Twitter, meu Facebook, as coisas do Alisson aqui, tá tudo na descrição. Quer mandar uma mensagem? Pode mandar, eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. Beleza, galera? É nóis, então. Valeu, galera. Deus abençoe vocês e guarde vocês e suas famílias. É nóis, guys, vamos nos falando aí. Até breve o próximo vídeo e também bem-vindo de volta. E até o próximo vídeo. É nóis e fui!